Imagine você trabalhar pela internet gerando vendas como afiliado de produtos físicos e também de produtos digitais sem precisar se expor, sem precisar investir em anúncios pagos. Olá, aqui é o Rodrigo Vitorino e nesse vídeo aqui de hoje eu quero compartilhar com você uma novidade simplesmente fantástica para você que acompanha aqui o meu trabalho. Na verdade, duas novidades. Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai se surpreender, tá bom? É com muita alegria que eu quero compartilhar com você o lançamento do curso Vendedor Oculto, tá? Tem aqui algumas novidades que eu vou falar aqui também em outros vídeos também só para você entender como que funciona o curso Vendedor Oculto. O curso Vendedor Oculto é um curso focado para aquelas pessoas que querem trabalhar pela internet como afiliado de produtos digitais e produtos físicos, porém elas não querem se expor. Não quer criar canal no YouTube, não quer trabalhar com páginas de captura, com e-mail marketing e nem com anúncios pagos. Então o curso Vendedor Oculto é um projeto já que eu já vinha obviamente planejando já há algum tempo e estou lançando hoje. As inscrições elas estão abertas, você que acompanha os meus e-mails você já sabe alguma coisa sobre isso, tá? E o que é bem interessante nesse projeto? Ele é simplesmente completo, você vai ver, vou deixar o link aqui na descrição aqui deste vídeo, tá? E a outra novidade é o que? Geralmente quando eu lanço um projeto, eu lanço esse projeto e dou um desconto para os meus alunos, porém dessa vez eu estou fazendo diferente. O desconto eu estou dando para todos, para você que é aluno, para você que ainda não é meu aluno, que nunca comprou nenhum curso meu, eu estou disponibilizando esse desconto para você também. Então só agora nesse lançamento você vai poder se inscrever pagando um valor, digamos assim, ridículo de lançamento de tão baixo que é, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para que você tenha a oportunidade de trabalhar pela internet sem precisar se expor. Você que, muita gente me manda e-mail falando isso daí, quer trabalhar pela internet mas tem vergonha de se expor, não tem coragem de gravar vídeos ou coisas do tipo. Então é a sua chance, é a chance do ano que você tem para se inscrever em um treinamento completo onde eu ensino técnicas, onde eu consigo realizar vendas em qualquer nicho de mercado, de qualquer produto, tá? Sendo afiliado do Hotmart, sendo afiliado também de produtos físicos, de empresas que trabalham com produtos físicos. grandes marcas como Ricardo Eletro, Casas Bahia, Ponto Frio, Dafit e várias outras marcas sendo afiliado sem precisar criar loja virtual, sem precisar enviar produtos pelo correio, 100% pela internet e 100% como afiliado, tá? Então eu não vou falar muito aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui, tá? Mas olha só, não é gatilho mental, não é marketing, não é nada disso que eu estou falando aqui o desconto é realmente para o lançamento e esse preço vai subir, tá? Então se você se encaixa nesse perfil, você quer realizar vendas em qualquer nicho de mercado trabalhando como afiliado de produtos físicos e também de produtos digitais, essa é a sua chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar, se inscrever, aproveitar esse valor de lançamento e você terá acesso agora mesmo, se você se inscrever aí pagando via cartão de crédito você vai ter acesso agora mesmo ao treinamento completo com todas as videoaulas, tudo ali certinho, tá? Acesso ilimitado, atualização também gratuita, todas as atualizações, perdão, que for acontecendo você terá acesso gratuitamente também, tá? Então não vou falar muito, deixei um vídeo pronto lá para você no site para você analisar se você tiver dúvida pode me mandar um e-mail, o link que eu falei para você está aqui na descrição desse vídeo se você está vendo esse vídeo pelo meu canal aqui no YouTube se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, o link está aqui acima, você pode clicar e você terá acesso ao vídeo gratuito onde eu estou explicando ali passo a passo como que funciona o curso Vendedor Oculto, o treinamento Vendedor Oculto e como que você pode ter acesso agora, neste exato momento, pagando o valor simbólico de lançamento, tá? Então corre lá que é só nesse lançamento, tá bom? Um abraço e nos falamos no próximo vídeo. Tchau, tchau!